Atenção com o seu celular, tem golpe novo na praça. Agora os bandidos utilizam perfil falso no WhatsApp para pedir dinheiro. Um vereador aqui de Goiânia por pouco não virou uma das vítimas. Lucilio Macedo tem os detalhes. Quem não gosta de navegar em uma rede social, só que tem que ficar atento. A gente tem mostrado, por exemplo, que bandidos estão fazendo a festa, clonando o WhatsApp. O vereador para o Goiânia, Gustavo Cruvinel, quase foi vítima de um bandido. Através do WhatsApp dele, que não chegou a ser clonado. Parece que tem modalidade criminosa nova na praça. Gustavo Cruvinel foi surpreendido. Utilizaram outro número, mas colocaram a foto dele na apresentação do WhatsApp. Um perfil falso. O bandido também conseguiu ter acesso à agenda dele. A pessoa, através, inclusive, de outro número do WhatsApp, mas com minhas fotos e meus dados. Inclusive aí, fica a questão, é que eles conseguiram até pegar a minha agenda, né? Com o perfil falso do vereador, o bandido chegou a pedir mais de 6 mil reais emprestado para um contato da agenda dele. O mesmo aconteceu de maneira inversa. O bandido falsificou o perfil de um amigo de Gustavo para pedir dinheiro ao vereador. O mesmo amigo meu que recebeu uma mensagem, eu pedindo dinheiro, eu recebi uma dele pedindo dinheiro emprestado para mim. E aí nós concluímos realmente que era um golpe. Um boletim de ocorrência foi registrado no 24DP. O caso não foi parar na delegacia que apura crimes cibernéticos, porque o WhatsApp não chegou a ser clonado. A dica é, não empreste dinheiro sem antes falar pessoalmente com o solicitante. Tome cuidado, principalmente as pessoas mais velhas que estão mais susceptíveis. observar realmente se chegar a receber uma mensagem dela, confirmar com a pessoa se realmente ela está precisando do dinheiro ou não.